Legendas por TIAGO ANDWIN 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 Não, eu não vou descer a Clériga não, ela custa 1 E ela é minha fonte de compra se a coisa começar a ficar feia pro meu lado Até porque daqui a pouco eu vou descer a Rota Lodo E a Rota Lodo, no caso, pode ser que eu fique curando ele, né E a Clériga pode ser minha fonte de compra, como eu falei Olha a putaria Ai, lá vem Vamos nós, né Por mais que ele cure, deixa eu ver se as contas aqui Por mais que ele cure, ele vai voltar pra 4 4 vai tá quase praticamente morto, né Vamos lá, vamos ver o que a gente vem aqui Ai, caralho Eu vou curar, vou manter vivo e não vai matar Não, Rota Lodo Mas vai dar pra comprar 2 cartas no próximo turno Não Corno Vamos fazer a festa Preciso de carta Pô, vai começar a crescer Tô vendo isso Vou ter que ter isso aqui logo Porque isso aqui não vai morrer, então não adianta nada A gente copa 2 cartas agora Cara, ressuscitar O ressuscitar pode trazer alguma Alguma 3-2 pra gente, né Vamos ver É uma boa, vamos lá Aí Temos uma mesa bastante cheia A única carta que eu consigo curar na porrada aqui É o Rota Lodo Se ele não matar É ele não matar o Rota Lodo Bobinho ele Obrigado Tô pronto Não, não, tô pronto A gente vai seguir a mesa logo Olha que ótimo Por conta do seu ar Você ter colocado esse bicho mais forte Pode descer 6 Já não vai dar pra descer muita coisa Já não vai dar pra curar Esse que é o problema Mais Incompensação Deixa eu ver Dá pra manter esse vivo Né Vamos ver alguma coisa O negócio é comprar carta Dá pra descer o nosso Ogromago Não, não Temos que utilizar a Palavra Sombria A gente precisa tirar isso aqui da mesa E fazer umas duas trocas, né A gente continua vivo Continua com dois bichos na mesa Tenho controle legal Temos presença de mesa Isso que importa Oi Lá se foi Com a posição sagrada Que molhidora Olha só Tá na hora de derramar um pouquinho de sangue Só que agora você Vai ser a minha escolhida de vilã Minha querida Vai limpar essa porra da mesa Vamos descer Eu podia fazer isso aqui com a máquina voadora Eu podia, mas Vamos gastar Vamos usar o sectário Vamos nos curar Vamos curar não Vamos curar a Aqui a nossa Clare Que aí ela já compra a carta pra gente Tamo, tamo bem Tamo bem Isso acerta eu É a melhor pessoa que você pode acertar mesmo Não, a rua tá lodo Se fosse o turno 10 Eu já roubava o primeiro E aí? Olha o Knaia, hein Não tô precisando comprar mais carta Isso aqui vai ser mais que o suficiente pra mim Vamos descer também o Ogro Não, o Ogro não pode Porque o Ogro não consegue dar o golpezinho Então vamos lá, né Vamos aqui de Quanto esse vestido é de energia? Dois Se bater nesse aqui Esse aqui vai ficar à beira da morte Então eu tenho que bater primeiro É com a Ela Que aí ninguém Tá à beira da morte agora Vamos que vamos Olha só Dependendo Posso morrer Ah não Tu pegou o Knaia Logo ao Knaia, cara Vai matar Caralho, que virada Moleque Preciso roubar o Knaia de volta pra mim Ou posso pegar a cria da luz O que eu vou pegar pra mim agora? Pensando Tô pensando que é a melhor opção Talvez pegar o Knaia de volta Dá pra eliminar quase nada, né? Essa é a bosta Estou pensando Caralho, maldito técnico contra mental Pensa, 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 pensa Porque pra matar esse aqui Eu preciso me curar Pra me curar Preciso pensar Ele não pode mais se curar, né? Isso é uma boa Vamos contra-alimentar Essa crise de luz aqui A gente tem outro contra-alimentar Qualquer coisa Se tudo der certo Vai vir pra cá Aí ele virou a 7-7 Não deu certo Ah, vamos lá Vamos que vamos Isso, joga em mim Ai, tá começando a complicar as coisas Ó, diminuiu pra 3-3 Não tem problema não E agora a gente vai começar a encher a mesa Vamos deixar isso aqui por último 3 Não, se cura Porque se curar é importante, né? Desce uma 7-6 E vão tirar essa alquinaia da mão dele Fique na mira Fique na mira Tá aí O preço é se pagar, né? Eita, eita Não Isso, tá com você Esse milho sempre faz merda com o Neto A cara é incrível Tá, tá Foca na minha cara, meu amor Sou trouxa Vou descer o Pairomante Não, vou descer o Ogro Vou me curar E vou trocar aqui Vou pegar o Board Que é melhor, né? Preciso me curar, talvez Curar algum dos meus lacaios Hum, agora tá tudo meio caro, né? É Tá tudo meio caro Esquerda, cabideira da morte Vou curar ele Que aí eu não só pego por uma nova sagrada, né? Tá aí, pronto Agora é a corrida para a vitória É... O que você tá aprontando? Se curou Nossa, você tá tomando tanto dano, tadinho Dois Dragão Faminto? Eu não sei o que tinha dois Dragão Faminto no meu deck, não Vamos fazer então o Dragão Faminto Um milho que vem Olha só Hum... Vamos aqui Tem que bater então aqui Eu devia ter batido com outro, né? Porque eu ia dar mais dano nele Eu não sei porque eu escolhi esse aqui Se eu ia curar no final Na verdade eu mudei de ideia No meio do caminho eu pensei Não, eu vou curar o bicho Não vou me curar Eu podia ter batido com esse Porque eu daria... Eu estaria com 19 de energia agora Se ele ficar por um Você sabe exatamente o momento onde eu errei no jogo Ah, fogo sagrado Ah, entendi Por que ele não usou fogo sagrado no último turno Bom, troquei, né? Ah, não vai fazer nada, então De qualquer maneira eu agradeço A você Vamos segurar Vamos segurar Que importante Isso Bom, eu não preciso dar essa corrida Porque Se eu começar a encher a mesa Eu já tô no range do controle mental, né? Mas eu vou deixar assim mesmo Não vou descer por enquanto, não Tô bem Dezesseis de dezesseis Eu tenho duas cartas Eu tenho quatro bichos na mesa Quatro cartas na mão Dificilmente eu vou perder Toma Toma Tá, vamos matar esse bicho logo Que a gente consegue trocar ele Só com o ogro Você gosta de brincar com o fogo Esse aqui não tá Esse aqui não tá Esse aqui tá Então Melhor assim Você não tem que pensar nisso, cara Magia diária Olha aí Perdim só uma carta E ainda apanhou Se eu tivesse deixado Eu já ia perdido O tanque aranha também Bem jogado, garoto Agora eu vou divulgar Sacerdotisa Pra roubar a carta dele E a gente Faz o rush Final Aí É isso Fechamos mais uma partida Nossa arena Nosso sacerdote Nos controle mental Eu tinha três na mão E usei um Falei Veio os quatro até Uma partida longa Então é isso galera Se vocês curtiram Seu Então é isso galera Se vocês curtiram esse vídeo Deixe seu like aí Se curte muito favorito E até a próxima Ventura na arena Sempre por volta Das sete Oito horas da noite Agora Aqui neste canal Então vejo vocês amanhã Com mais um vídeo Até mais Tchau Tchau E aí Tchau E aí Tchau Tchau